O 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 So he's giving them glory and tickles it home O que é? É! O que é? É salida de novo! É astounding! Lasta, quase que está em meio. É um pouco mais rápido. Mas ele tem um... ... mas ele tem um... ...não igual. Oh, é brilhante. É brilhante. Para o semifinal. Ele já está... O que é? E aí Obrigado.